Motoristas deram trabalho para os policiais rodoviários federais. O número de infrações, gente, subiu e muito em comparação com o ano passado. Ô Larissa, parece que o povo não aprende, né? E aí, acidente em rodovia, a gente sabe que normalmente é acidente grave e acaba muitas vezes sendo fatal, né? Com toda certeza, viu Manuela? Bom dia pra você mais uma vez, bom dia a todos. A gente vai trazer esses dados alarmantes da Polícia Rodoviária Federal durante a operação de corpos críticos que aconteceu, então, durante o esfriado prolongado. O número de mortes em relação ao ano passado diminuiu de 5 para 3 e também o número de autuações também caiu de uma forma considerável. Mas isso não quer dizer que não tiveram ali, que não teve infrações, inclusive infrações gravíssimas, como embriaguez, questão de excesso de velocidade. Pra explicar pra gente direitinho a respeito disso, vamos conversar ao vivo com o inspetor Newton Moraes, que é da Polícia Rodoviária Federal, sempre traz as informações pra gente, a conscientização para os motoristas que, infelizmente, boa parte não obedece. Por isso que a gente acompanha esses acidentes graves, com feridos e com mortes. Obrigado por atender a nossa equipe. Espetor, bom dia pro senhor. Conta pra gente, quais foram as infrações que mais aí tiveram números maiores do que em relação a 2024? Bom dia pra você. 23, perdão. Perdão. Bom dia pra você que nos acompanha. Olha, nós trabalhamos muito pra que não tivéssemos os números alarmantes de condutores alcoolizados, de excesso de velocidade e principalmente ultrapassagens proibidas. No caso das ultrapassagens das três mortes, duas teve o envolvimento de colisão frontal, sugere que possa ter sido ultrapassagem, e uma outra por alcoolemia, por embriaguez. O que preocupa a polícia é que nós tivemos 50,5% a mais de condutores alcoolizados, casos com atropelamentos, casos de condutores com teorias bastante elevados, e especialmente à noite. Isso chama a atenção da polícia porque é um mês característico pra embriaguez. Caso das exposições atropecuárias, das festas juninas, das festas religiosas que são típicas do período, mas a polícia está combatendo, está coibindo. E a outra preocupação foi a grande quantidade de ultrapassagens que nós observamos, imagens que realmente assustam. Infelizmente, a gente sempre traz esses balanços das operações, e a gente nota que esses dados, eles tendem às vezes a aumentar, e a gente vê essa comparação com o ano passado, em 2023. A questão do motorista embriagada, a falta do uso de cintos de segurança também, que é um outro dado que a gente percebe pelos números também. Muita gente sem um cinto de segurança, né? Sem sombra de dúvida, crianças também sem estar de acordo com a lei da cadeirinha, o caso de condutores usando o celular ou o volante, mas nada é tão preocupante quanto a questão da embriaguez. Essa madrugada, por exemplo, um cidadão fugiu de um bloqueio, ele que já tem passagem, já tem problemas por ter sido flagrado embriagado apenas 19 anos, e ainda levava o menor na garota. Levado ao teste de bafômetro, ele também superou o conteúdo super elevado. Ele agora já responde pelo crime de embriaguez, e agora com certeza deve estar trancado na delegacia de Caldas Novas. Outra coisa que chama atenção também nessa questão de embriaguez, o número de caminhoneiros também que é flagrado embriagado, né? O inspetor, a gente viu no início da operação, inclusive, que teve motores que tiveram separados ali, fizeram o teste, estavam com o tenor alcoólico acima do permitido. Isso sem contar a grande quantidade daqueles que se recusaram a fazer o teste, de carros que foram flagrados com latas, com garrafas no interior do veículo, e praticamente, você, ao tirar de circulação o condutor embriagado, o próprio passageiro não podia conduzir o carro, porque também estava embriagado. Alguns casos aí que chamam atenção. Infelizmente, né, Manuela? A gente quer trazer informação boa a respeito do comportamento do motorista no trânsito, mas nem sempre é possível devido a essas infrações, essas autuações que são feitas pela Polícia Rodoviária Federal, mas, felizmente, que nós temos eles, né, a Polícia Rodoviária Federal, para fazer esse trabalho que filtra, né, um pente fino nas rodovias federais que cortam a Goiás, para evitar maiores questões de acidentes, com feridos, com mortes, como a gente tem visto. Um número positivo, uma queda de mortes, mas, mesmo assim, preocupante pelo número de pessoas que ainda cometem essas infrações. Volto com você. Obrigada, Larissa. E vale lembrar que muita gente ainda está pegando a estrada de volta agora, de manhã, né, então ainda teremos números mais atualizados. Obrigada pelas informações, agradeço ao inspetor também pela participação e pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás no Ar.